Música Muito bem, muito bem, bom dia telespectador da Doton TV Bem, são exatamente 11 horas da manhã desta sexta-feira E nós estamos aqui nas imediações do loteamento Moacir Maria Aquele loteamento que fica atrás da BR-116 Nas proximidades da Fiat, próximo à Rua do Lixo, aqui em Caratinga Pois bem, uma moradora aqui do bairro, ela entrou em contato com a nossa redação Falando sobre alguns problemas que estão novamente aparecendo aqui no loteamento Que são o aparecimento de buracos e crateras Por exemplo, aqui nós estamos na Rua José Fernandes Genelhu Bem na entrada do bairro E o que a gente pode flagrar é essa enorme fenda Que apareceu alguns meses depois que a Prefeitura de Caratinga Realizou em toda a cidade o trabalho do recapeamento asfáltico Segundo a moradora, o loteamento aqui foi uma das últimas Um dos últimos locais que recebeu esta manutenção E segundo ela, há poucos meses o problema voltou a aparecer Bem, nós estamos aqui na Rua José Fernandes Genelhu Que esta tem a principal situação negativa E nós vamos agora fazer o trajeto de carro Porque, segundo a moradora, outras duas ruas aqui do loteamento Também tem o mesmo problema, a mesma situação Então agora a gente vai entrar aqui no veículo da Docton TV Edson Simões, o nosso cinegrafista, vai conduzir Nós entraremos agora na Rua Moacir Fernandes da Silva Se eu não me engano, é isso mesmo Moacir da Silva Fernandes, só retificando aí E aqui, segundo a moradora, também a via foi recapeada E um determinado ponto aqui, desta ladeira, os buracos Eles voltaram a aparecer O que dificulta o transitar dos moradores, de entregadores, fornecedores Enfim, justamente neste ponto, mais uma fenda volta a aparecer Agora nós nos dirigiremos à Rua Maria da Silva Fernandes Que existia um ponto muito crítico no final do pavimento Um enorme buraco havia se formado E atrapalhou aqui o transitar dos moradores por muito tempo Vou pedir para o Edson Simões parar o carro neste momento Para que eu possa mostrar Vale ressaltar, gente, vocês que estão acompanhando esta live ao vivo Na fanpage da Docton TV Que a moradora não quis se identificar Ela preferiu manter preservada a identidade dela Então, conforme eu falei para vocês Nós estamos agora na Rua Maria da Silva Fernandes E aqui você vê parte da cidade de Caratinga Este local você vê que tem uma mancha mais escura Isso aqui era uma cratera de um tamanho assim Inarrável Não dá para mensurar o tamanho que ela era Mas o que a gente pode ver é que nas laterais Os buracos voltaram a aparecer Tá certo? Aqui no início da manutenção também Novos buracos E no início da ladeira também Como vocês podem ver ao fundo do vídeo Também outros buracos Assim como Nessa lateral Você vê que novas rachaduras estão se formando e aparecendo Que faz a ligação até aquele buraco maior Localizado aqui na Rua Maria da Silva Fernandes No loteamento Moacir Maria Bem, a gente vai entrar em contato com a prefeitura de Caratinga Para que ela se posicione sobre esse fato Segundo os moradores aqui Esses buracos atrapalham Pois a via já é uma via de difícil acesso Por se tratar de uma ladeira muito íngreme E os moradores daqui da região Eles pedem uma solução para esse problema Então nós entraremos em contato com a prefeitura de Caratinga Para saber da Secretaria de Obras Se eles possuem um cronograma Para fazer novamente a manutenção destes buracos Docton TV com você A qualquer hora e em qualquer lugar E a terceira Obrigado.